Ele, Jadson, vamos ver ele, Jadson, boa bola do Jadson, boa bola do Jadson, opa, opa, tá lá, garoto, tá lá, garoto, na jogada ele, vinte, errou, errou, quem tirou essa porra aí? Quem tirou essa porra aí, rapaz, você vai ir nessa tua filha, rapaz, quem tirou a porra aí, rapaz, senta a dor, viu, a canção tá formada, senta a dor, nós estamos mais roubando a cena dele, sim, vamos ver ele, Jadson, boa bola do Jadson, outra bola boa do Jadson, desce o morreiro, 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 na jogada ele, ô sim, vicia do campo, pregueiro do campo, Opa, vai voltar também Quer ver ela voltar? Olha o ré, olha o ré Cê tá doido Na concentração ele Toninho sensação, hein Vamos ver ele toninho sensação, hein Alto do vídeo, cola Vamos ver Só se pegar o gole Opa Ela pode voltar Cê tá doido Nas paradas ele é o sim Vamos ver o sim Opa Olha ela rodar Roda e volta, quer ver? Roda e volta, ó Pra trás, cê tá doido Na jogada ele Vitinho Vamos ver o vitinho Pega pra você Faz o ponto aí, ó Faz o ponto aí Pega pra você Pega pra você Pega a vida aqui Voltar do senhor Cê tá doido Vamos ver ele toninho sensação Prepara pros gritos Se pegar, hein Prepara pros gritos Se pegar, hein Cê tá doido Nascer da sua maior Pra nascer na ele Ó, ó, ó Três bolas Três bolas Três bolas Tchau.